À Volta Poema do Autor Andou à volta de um baloiço, pensando se se iria baloiçar, andando de um lado para o outro, subindo à frente e indo atrás, subir e descer indefinitamente, enquanto se mantivesse a dar balança ao baloiço, até ficar parado e sentir um peso desmedido poesar sobre os seus ombros. Demasiadamente cansados para dar conta do recado, de manter a cabeça erguida acima do peito, olhando tudo, à sua volta com garbo e vidente, querendo avisar o desastre de ir cair no chão redondo, tocando com sua testa os joelhos recolhidos pelos braços nas pernas, deixando-se ficar de forma inexpressiva com a distância de, destas palavras, olhar-se a ver um futuro tão incerto entrar dentro do tempo. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto